Muita gente quer ser vigilante, né, cara? As pessoas querem ser vigilantes. Eu já contei a história de um vigilante que trabalhava na empresa, que ele chamou um jornal, e esse jornal você fazia denúncias, denunciava alguma coisa, mas ele denunciou que ele trabalhava num posto muito perigoso. Cara, o posto dele, Ulisses, era o paraíso dos vigilantes. Todo mundo queria aquele posto. Ele reclamou no jornal que ele trabalhava num posto muito perigoso e trabalhava sozinho. Veja bem, o posto dele era uma guarita suspensa, embaixo tinha um porteiro, ele subia na guarita e puxava a escada de aço, puxava, e ninguém conseguia subir. Eu, quando era supervisor, tinha que visitar ele lá, eu tinha que bater embaixo aqui, eu batia com o meu bastão de ronda, aí ele vinha, acordava, baixava a escada, eu acreditava em dormir, porque às vezes ele demorava, mas eu não tinha nem como falar que ele estava dormindo. O cara reclamou, você acredita? Rapaz, na empresa, isso aí foi um motivo engraçado. Cara, aquele postão, todo mundo queria. Por quê? Tem muita gente que está fora do mercado aí, olha a segurança privada, quando entra, é outra coisa. Ele é totalmente diferente. Às vezes o que motivou ele a entrar foi um posto 12 por 36, às vezes ele não ganhava bem, o outro ganhava, ele viu que o vigilante ganhava melhor do que ele e não trabalhava tanto igual a ele. Talvez ele trabalhava de segunda a sábado, né? Que a grande maioria das pessoas trabalha de segunda a sábado. Antes de ser vigilante, eu trabalhava de segunda a sábado. Eu falei, poxa, será que nunca na minha vida eu vou conseguir um emprego que eu trabalho de segunda a sexta, cara? Então, assim, essas coisas o cara olha e chama atenção. Então, mediante isso, Luiz, tantas pessoas que estão iludidas aí fora, não conhecem a realidade do vigilante, qual a desvantagem de ser um vigilante, Luiz? Cara, existem algumas desvantagens que eu vejo, e eu acho que a nossa principal desvantagem, muitas vezes algumas pessoas vão achar, ah, Luiz, agora vai descer a lenha, vai falar que o vigilante não tem direitos, aquele discurso político bonito, mas não é. Eu até falei isso com o Nogueira recentemente, o vigilante, ele tem muitos direitos. O que a gente tem um problema hoje é uma fiscalização mais efetiva para que as empresas cumpram esses direitos de forma correta, que às vezes não acontece. Então, o problema do vigilante não é falta de direitos. O vigilante tem muitos direitos. O que eu acho o grande vilão da nossa categoria, a desvantagem de ser um vigilante, é que nós temos uma legislação muito antiga. A nossa legislação, ela é de antes da Constituição Federal, ela é de 83. Aí alguns vão falar, não, Luiz, mas e a portaria, que é de 2012, a portaria, ela tem alguns efeitos de melhora, algumas pequenas, ela é praticamente a mesma lei com algumas diferenças. E ela é uma legislação muito engessada. Então, como tem essa legislação antiga, a gente tem alguns problemas, que o pessoal quer a briga pelo porte de arma, por uma estrutura melhor, por coisas melhores. Isso daí está parado, não anda. Então, eu acho que a pior desvantagem de ser um vigilante é essa daí. E agora, o pessoal tem que ver o que está... Também, Edila, questão de conforto, desvantagem é que você está numa profissão que você tem que se adnegar. Não tem como você... Vamos supor, você estava falando... Trabalhava de segunda a sábado, né? Vamos colocar isso como uma desvantagem. Quando você cai para a época da... Para a área da vigilância, não tem como sua rendição não chegou. Ah, deu o meu horário, eu vou embora. Não existe isso. Isso daí, acabou. Se você entrou para essa área... Você fez o curso de formação de vigilante, tem muita gente que faz o curso, cai para a empresa, Aí, às vezes, acontece... Ah, não, eu tenho um compromisso. Oito horas da manhã, meu médico, eu tenho que ir embora e... Não existe, meu amigo. Principalmente se você está num posto armado. Você está lá de serviço, a rendição não chegou, você vai ter que abraçar. Até chegar um supervisor lá, um inspetor, ou a rendição. Existe uma legislação, se eu não me engano... Isso aí é o Pedroso, seria melhor para falar do que eu. Se eu não me engano, é até duas horas. Passou de duas horas, a empresa tem que se virar para colocar alguém no lugar e tal. Mas também, vamos supor que passou duas horas. Você vai largar a arma lá na mão de alguém e vai embora? A empresa pode ser punida por não te... Não é, vamos supor, passou de duas horas e ela não te rendeu. A empresa vai ter uma complicação. Você pode acionar a empresa na justiça, no sindicato, você pode ganhar o processo trabalhista em cima da empresa. Mas vamos supor que passe das duas horas, deu três horas, três horas e meia, e a empresa não arrumou rendição. Aí você vai fazer o que com o armamento? Você vai dar na mão de um porteiro e vai embora? Aí você também vai estar respondendo a um crime. Então você não pode deixar uma arma na mão de uma pessoa que não é preparada. Então acho que uma das desvantagens relativas ao conforto comparada a outras profissões é essa. Você não tem como simplesmente der o seu horário, der a sua escala, não voa e pronto. Não tem como. É outra realidade. Nós estamos ali no meio entre militares e entre a CLT comum. Nós estamos num limbo ali entre os dois. E na questão geral, eu acho que a nossa legislação é muito velha. São duas desvantagens que eu acho que... Tem que ter uma conforto e a outra que tem que mudar aquela legislação. A questão de rendição não vai mudar. Esquece que isso aí... Taca a arma lá, você tem que passar para alguém, você vai ter que abraçar o gorila, como diz o outro. Mas você falou uma coisa muito interessante, e é um negócio que não tem muita lógica, que é a questão do horário que passou. Por exemplo, na empresa que eu trabalhava, deu duas horas, o cara ia embora, a empresa por si só, ela não dava justa causa no cara, não punia, não fazia nada. Mas é algo que a empresa escolheu fazer. Porque no contrato da empresa com o cliente, a empresa tem duas horas para poder cobrir o posto. Mas eu já vi caso de... Se você pesquisar aí, você consegue ver vários casos na justiça sobre isso, sobre jurisprudência e etc. Teve cara que passou de duas horas e ele saiu, levou justa causa, e o juiz não reverteu, que o juiz falou que aquele cargo ali é um cargo de confiança. Que a pessoa que contratou, ela contratou porque ela precisava de um segurança ali e armado. E isso aí é aquilo que você falou, ele tem que entrar contra a empresa e tudo mais. Só que eu não gosto de... Quando a pessoa pergunta para mim, eu já falo para ele procurar um advogado, porque isso é matéria do direito. A cabeça de um juiz pensa de um jeito, de outro é de outro, né? E lá são três pessoas para decidir se está certo ou não, né? Além do... O advogado tentando convencer o juiz, a outra defesa e etc. Então são três pessoas para decidir. Nós não somos o dono da verdade. Mas existe essa complicação. Bem, Ulisses, cara, eu não consigo enxergar muitas desvantagens de ser... Parece clichê, né? Cara, não tem desvantagens. Tem, tem, tem desvantagens, tá? Mas são pequenas desvantagens que passam por cima. Eu gosto tanto dessa área, dessa profissão, onde tive tantos benefícios, criei minha família, estudei, tudo nessa área aqui. Passa por cima, né? Se eu pudesse escolher, eu faria tudo novamente. Mas uma coisa que eu não gostava muito na área de segurança é a rotina. Ao contrário, eu gosto muito de ter uma rotina, sabe? Por exemplo, na Escolta Armada, zero rotina. Você chegou, você não sabe que você não tem um horário. Eu gosto de ter um horário pra trabalhar e o meu horário de ir descansar. Na Escolta Armada, por exemplo, você não tinha, cara. É um inferno. Tem gente que adora aquilo ali, mas pra mim, velho, realmente eu trabalhei um período ali na Escolta Armada, né? Um bom período, mas era algo que eu não gostava da rotina, porque eu não podia marcar que eu ia num casamento, que eu ia falar, ó, dia tava até o churrasco, eu não podia dar certeza se eu ia ou não. Se tivesse que pagar uma excursão ou alguma coisa, não dava nem pra me pagar, porque eu não sabia se eu ia estar aqui. Às vezes você fala assim, não, vai dar tempo, eu vou lá em São Paulo, meu irmão, se o caminhão quebrar, se der um problema, você já fiquei agarrado aí na estrada aí, sem prazo pra voltar. Então a rotina, pra mim, eu sinto muito falta de ter uma rotina. Outra coisa, você não tem imposto fixo, cara. Tem cara que acha que ele tem imposto fixo. Não, esse imposto é meu. Não, a empresa pode tirar você dali, se ela quiser. Não tem horário fixo também. Às vezes você se programa pra você trabalhar de dia, chega a empresa e fala pra você, guerreiro, é o seguinte, a partir de amanhã, você tá no posto tal, o horário tal. Mas eu sou da noite, cara, não trabalho de dia não, amigão. Você vai ter que se adequar, se o nome da empresa vai fazer o quê? Então assim, você, num emprego normal, dificilmente o horário vai mudar se isso vai acontecer. Então, outra coisa que também acontece muito na área de segurança privada, é perseguição. Às vezes você é um bom vigilante, um bom supervisor, um bom, você faz tudo certo. Um dia, talvez você não pôde fazer a extra, um dia, talvez você não pôde atender a empresa lá, você como supervisor e etc, tudo muda. E eu já vi muito isso, cara, eu já vi bons profissionais virarem, virarem, entre aspas, assim, pra empresa, um lixo, né, que elas falam, que muitos falam, Porque falou um não, né, uma vez. Porque disse um não, cara, porque ele tinha um compromisso e os caras ficaram na mão e começam a perseguir isso, e infelizmente isso acontece muito, porque é aquilo que eu falei, o cara, o poder tá na mão de quem administra ali, né, o cara não fez? Não, beleza, então, guarda aquele posto, vai lá e sacaneia o cara. Então, não que isso seja rotineiro, mas coisas que acontecem me deixam muito triste nessa área de segurança, então, são coisas que podem acontecer que eu acho uma grande desvantagem. Uma coisa que falta é o pessoal também, isso é uma atenção que às vezes a gente não tem, você na empolgação quando é contratado, você não lê o seu contrato de trabalho antes de assinar. Então, às vezes você assinou lá no contrato de trabalho que você tá disponível pra viajar, você tá disponível pra mudar de cidade, você assinou que você tá disponível pra mudar de horário, você assinou que você tá disponível pra trabalhar longe de casa, você assinou que você tem disponibilidade total de horário, ou seja, então quando a empresa chegar lá vai falar, agora você não trabalha mais na cidade aqui não, você vai trabalhar no posto na cidade de 70 quilômetros. Ah, Ulisse, mas na CLT tem não sei o quê. A CLT tem uma regra, mas a convenção coletiva do sindicato da sua região tem outra regra que deixa a empresa fazer coisas. E na convenção coletiva vai estar escrito lá que vai valer o que estiver firmado em contrato pelo vigilante e a empresa. Aí chega no contrato que você assinou, tá lá que você tá disponível a mudar de horário, tá lá que você tá disponível a viajar, mudar de cidade, algumas empresas até de estado. Porque vamos supor, aqui no estado de São Paulo, às vezes, espírito santo aí, você tá colado com o Rio de Janeiro, às vezes você tem uma empresa de São Paulo aqui. Eu tinha muitos vigilantes na época no interior de São Paulo que eu dava aula que era de Minas. Porque às vezes os caras iam pra Minas fazer reciclagem e tinha posto da empresa de Minas ali em São Paulo. Então aí você mora em Minas e a empresa vai lá e quer te mandar pra São Paulo. Você tá no seu contrato que você tá disponível. E aí? Você assinou, cara. Aí você vai falar não, eu não vou, não pode. Tá aqui. Então, às vezes você pede as contas e a empresa vai te mandar embora. Aí o cara acha que é um absurdo, mas é aquilo que você assinou. Você tem que colocar lá, ó, eu não aceito viajar, não dá dia à noite. Só posso trabalhar de dia. Aí a empresa vai ver se vai te contratar ou não. Mas o cara tem medo de não pegar a vaga, né? Ele assina qualquer coisa. Aí depois, quando acontece, ele vai reclamar, mas tá assinado, já era. Rapaz, vou falar pra você. A primeira empresa que eu entrei de vigilante, isso aí há muitos anos, em 2003, fiquei 13 anos nessa empresa. E no contrato que eu assinei, tinha várias folhas. Tinha folha lá que você falava se você queria vai de transporte ou não. Aí tinha uma folha, Ulisses, que ela tava em branco. Só tinha uns trechinhos escritos que ele todo o espaço em branco e abaixa a sina. Aí eu falei com a mulher lá na época, vou citar o nome dela, falei, hein, tá em branco aqui ela. É, pois é. Vai querer a vaga, filho? Eu vou querer sim. Eu vou falar que não. Mas a questão, as empresas, prestadores de serviço, elas não têm um posto. Você não é contratada pra trabalhar na base, você é contratada pra prestar o serviço de segurança privada. Elas prestam serviço terceirizado pra outras empresas. E isso aí faz com que não são obrigadas a manter você num posto fixo. Elas podem trocar, sim. Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais na sua grande maioria são todos iguais. Nos seus currículos a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP que já é conhecido em todo o Brasil devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor você. Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Saiba Mais